Aldeias de Crianças Sous Campanha de Natal 2022 As Aldeias de Crianças Sous lançaram a sua mais recente campanha de Natal com o MOTE, este ano. Desejo um Natal feliz em família. Torne este desejo realidade. Estudos referem que um em cada dez crianças cresce sem os cuidados de um pai ou uma mãe. Esta ainda é uma realidade em todo o mundo. Primeiro, crianças negligenciadas, vítimas de violência ou abandonadas, crianças e jovens que procuram uma vida melhor e isso só será possível com o contributo de todos nós. As Aldeias de Crianças Sous existem para mudar esta realidade. Para que cada criança possa pertencer a uma família. Crescer com amor, respeito, segurança e ser autora da sua própria história. Mais de 420 crianças e jovens em Portugal precisam de toda a ajuda possível para que sejam felizes este Natal. Há várias formas de doar, quer através do website, através do MDU em 932.020.854 Como forma de agradecimento, quem contribuir para esta causa, receberá em casa os minhos solidários, marcador de livros e etiquetas para presentes de Natal. Pulseira maior família do mundo e ainda os postais personalizados.